A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que o querido ouvir já valeu a pena de ir embora. Mas vale sempre a pena. E vale sempre a pena sobre o quanto tenho a oportunidade de trabalhar com os estudantes. Deixem-me enfrentar os problemas. Tenho os outros. Vou começar por contar uma história. Eu sou de origem. Camilo de... Foi com muito esforço... Muita luta que tirei no curso. Quando acabei o curso, fui convidado para assistente da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Fui convidado para o direito final. Professor Caballero Ferreira, Luz de Setembro. Isto em 1969. E convida-me para a professora Direita. E eu disse... Este final não convinha. Convinha-me antes o direito bancário. Isto crime não compensa. Nem para... Para os advogados, para os professores, nem sequer para os criminosos. De repente... A criminalidade é toda uma intrínseca. Não estudia galinhas. As coisas novaram. Mas novaram muito. Hoje a criminalidade já não é só desprender. E esses até merecem desculpas. Mas dizia-me... Coroel Ferreira, para me convencer... E dizia-me... Pois... Você tem razão. Estamos em 1969 em Portugal. Mas quando Portugal foi um país civilizado... Você vai ver que tudo vai cair no direito de Portugal. Tudo no fundo vai ser conduzido pelo direito de Portugal. E entretanto... E quando isso não acontece... Estava a pensar... O direito penal econômico... O direito penal tributário... Cerramos... Novos de hoje... O combate à corrupção... Os branqueamentos... Que naquele tempo não havia nada disso. No tempo... O direito só se perseguiam... Os pilha-galinos... Os pilha-galinos... O Pedro José... Os senhores do creme... Não eram abrangidos... Por esta árvore... Não. Mas dizia-me... O Cavaleiro Ferreira, para me convencer... E dizer... Pois... Mas... Para além de quando Portugal foi civilizado... Tudo vai cair no direito de Portugal... É tratado tudo... É preciso lutar... Os perseguidos... O direito penal, agora parece-se o direito de chicote, o direito do castigo de ascensão, é o direito da liberdade. Precisamente porque há direito penal, é que há liberdade. Se não houver direito penal, há liberdade do arbítrio. O arbítrio, o policial, o poder, foi aqui referido a pecaria, pois precisamente, o princípio da legalidade, não há crime sem lei, foi para lutar contra os abusos do passado. Vão-se a reagir. Nessa altura, os próprios juízes, os juízes considerados os bárbaros, porque as sanções plenais eram todas sanções afetivas, normalmente sanções culturais, na final de morte, por tudo e por nada se matavam, houve sanções culturais da natureza e foi necessário os policiais, os luministas, que inspiraram a revolução francesa, a dizer, acaba-se com o arbítrio. Vamos lá dizer o que é que é crente ou que não é crente. Então, nessa idade, o princípio da legalidade. Mas não nasce só o princípio da legalidade. É ligado precisamente ao princípio da legalidade, ao outro princípio no que é a base da nossa civilização. Na civilização do nosso tempo, é o princípio da legalidade. O princípio da resolução do incógnito. Tanto é então, até queria, meus, para acompanhar, não há fumo sem fumo. Qualquer suspeita, é melhor acreditar que o suspeito deve ser criminoso. Então, que as pessoas nascem com tendência para o mal. Se tiverem uma oportunidade, fazem as negras. São os luministas que vêm dizer não. As pessoas nascem na troca de boas. A sociedade vai que as corrompe. Então, vamos acreditar em que, em princípio, só excessionalmente é que se cometem, que se fazem as negras, é que se cometem crimes. Mas presumir que são inocentes. E isto marcou o direito penal desde então. É a partir da resolução da inocência que se vão criar as garantias da defesa sempre a crescer. Mesmo o tipo de crise em que se vive, limitou por todo lado. Resultando, sobretudo, fundamentos terroristas, que foi proclamado, pode ser proclamado por buchos, a guerra, o crime. Na guerra há leis. Na guerra mata-se o inimigo. Mata-se o inimigo que, a maior parte das vezes, aquele que mora em 200. Um dano-lhe inimigo ficou no gabinete a mandar o soldado para a guerra. E esse é que mora. Mas foi isso que acontece, que está a acontecer. Criaram-se luz. Primeiro a guerra ao populismo. Depois a guerra ao tráfico de drogas. E a partir do certo momento, a guerra ao crime. E guerra ao crime significa o voltar a barbárie. Voltar a barbárie. Ainda há pessoas presas em um dano-lhe, sem saberem porquê. Ora bem, o direito penal tem isso. Direito da liberdade, vamos dizer concretamente, em termos do direito substandativo, o que é que não se pode fazer. Porque, e também é como eu queria que espalhou a guerra de cima. O crime não é algo de natural. O crime, aquilo que é crime, o que não é crime, não. É uma questão de necessidade temporal e conjuntural. Em determinado momento histórico, para nós podermos aturar uns aos outros, para podermos viver em comunidade, existem coisas que vão ser regras. E essas regras vão mudando, com o tempo, com o espaço, com as necessidades do tempo e do espaço. Portanto, são criadas por um legislador. O legislador é que determina o que é ou o que não é, o interesse dessa relação que vai ser protegido, o que merece proteção. E merece proteção com a força da lei, com a força da ocupação, se necessário que for, para que os comportamentos humanos não ponham em causa a grande essa esforça. É, precisamente, este aspecto a dizer. Eu sei aqui que não posso fazer, que no resto é o espaço da liberdade. A nossa liberdade é restringida porque põe em causa certos tipos de comportamentos, criam alguns interesses necessários à condivência funcional. Mas, a partir daqui, no final, o princípio de liberdade, o que nos diz claramente aquilo que devemos fazer e não nos deixa perto ao arbítrio de polícia. Quando digo polícia, digo-vos há vários polícias que há nestes trabalhos. E há alguns que dizem que não estou fardados e me mandam muitos. Eu vim no avião a ler um livrinho publicado agora há dias em Itália sobre o Papa Francisco, o Papa Francisco e o Direito Penal. Vai ser da dignidade humana e o Direito Penal. E ele, num discurso, às decisão dos juristas diz, ele tem que ter medo dos polícias. Cuidado com as polícias. Mas não é com as polícias fardados. É com os outros que estão culturais. Não é outros que mandam. É, às vezes, em nome da lei. Mas temos cuidado também porque esta deriva que se está a verificar hoje, nós temos o que é aquilo que se chama a crise do Direito Penal. Crise ou sempre. Eu sempre ouvi falar em crise do Direito Penal. Porque a crise é um fenómeno de crescimento. É preciso pôr em causa aquilo que existe para não lança. É isto que se chama a grande crise. Agora, umas vezes avança-se, não vão sentir, outras vezes recua-se. E aquilo que está a acontecer, de certa forma, não é. Tempo histórico que vivemos por causa, sobretudo que passa o terrorismo, é um certo retrocesso. Um retrocesso no sentido de garantias fundamentais para uma conquista dos últimos 200 anos não ser postos em causa. Direitos de defesa. Resulção de defesa. Jogamento um poder do juízo. Uma ponto contraditório. Poderes dos juízes. O juízo, mas também o poder e a autonomia e a impedência dos juízes. Para não estarem sobreditos aos interesses do poder político, de que há momento, tudo isto são conquistas. E, portanto, também, o direito da civilização. Mas, voltando, queridos, dizia-me realmente que a lei também é preciso começar para defender os perseguidos da sociedade. Naquele tempo, na minha vida, eu venho a ser banqueiro. Eu tinha feito tanto esforço para tirar o curso, estava a precisar de ganhar algum, tinha que arranjar alguma coisa. Os banqueiros é que me convivem para o bancário. Acabei com o estendamento do bancário, já na perspectiva penal. E hoje, tem dado muitos jeitos. É que o penal acaba por chegar a todo o ar. E fui nessa linha. Depois dediquei muito ao processo penal. Eu sou o primeiro doutor em Portugal em processo penal. Antigamente, no meu tempo, mas sou velho, antigamente, se fossem a pensar, antes da Revolução de Abril, ela era uma ditadora. E daí que o processo penal tinha pouca força. Nas universidades que eu estudava o processo penal, o processo penal, em todas as universidades portuguesas, era limitado ao semestre. Começava no semestre, na universidade, no trimestre. Portanto, não se passava de uma introdução. E dizia-se, mas é preciso. O processo civil chega. Porque o que importa, não é? As formalidades dentro do desenvolvimento. E, se gostar de tomar, o processo penal, que não é nada disto. O processo penal é muito constitucional aplicado em termos de defesa do cidadão contra os anúncios do poder. Nem ou menos de onde vierem. E é isso que serve o processo penal. O processo penal é o direito das garantias do cidadão. do cidadão contra os anúncios do cidadão. Daí que, através do processo penal, trabalha lá, estou a pensar também no juízo. A independência dos juízes. A autonomia dos juízes. Para quê? Vou escutar mais uma história, muito recente, a semana passada. Eu estou a fazer um artigo que faz parte de um júri. Para recrutar juízes para os prêmios de justiça. Portanto, isto implica uma análise de um currículo e, depois, uma entrevista. E, depois, tenho que perguntar às pessoas, às comunidades, que sobretudo já são juízes desembargadores, ou, então, professores universitários, no caso, professores universitários, perguntar porquê é que, sempre dá para o senhor preparado, ele também quer ser juízes. Esta pergunta. E, quer dizer, esta pergunta, tem cinquenta e tantos anos, então, depois de uma carreira, uma carreira brilhante, como um centro de justiça e agora quer morar carreira, que era para juiz. Ah, sempre sonhei ser juiz, mas, noutros tempos, havia processos muito complicados. Umas associações, aí, mal feitosas. E a minha mãezinha aconselhou-me a que não ia para o juiz, porque era muito novo, e o perigo era muito grande. Deve dizer que o perigo estou chumbado inmediatamente. Inmediatamente. E não serve para juiz. O juiz tem de ter uma corna vertebral muito forte, muita ginástica para fortalecer, ginástica moral para fortalecer a sua primeira corrente, mas tem de ser um resistente. Um resistente contra todos aqueles que eu uso. E, sobretudo, é sobretudo, esse juiz em todos os domínios, mas, fundamentalmente, no futuro. Porque é aí que se perseguem as pessoas. É aí que se prendem. É aí que se estraga a vida, lançando insinuações, instaurando processos, sem fundamento nenhum, para perseguir os inimigos. Não é preciso muito. Basta não estar-me suspeita, poder ter sempre acesso aos meios de comunicação, ou se esse, no meio da comunicação social, é suspeita sobre uma pessoa, e cada pessoa tem que ter um aguado para esta vida. E é preciso que haja alguém que resista ao populismo do nosso tempo. O populismo do nosso tempo é um populismo que se traduz em exigição. É separar os programas televisivos, assim, mais frequentados ou mais desejados, que andais em que há programas séries de mortes, morrem três, quatro em cada série, e meios polícias, vão para carne, fazem isto, fazem o outro. São os programas mais escolhidos. Não são, assim, programas amorosos, humanos, sangue, 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 sangue. Não há nada mais precioso que a pessoa. E, segundo lugar, todas as pessoas têm mérito. todas são iguais em dignidade. É uma das coisas mais maravilhosas que posso dizer. Mas reconhecer a igual dignidade a todos é uma questão do direito. julgamento, julgamento, juiz, um homem. Agora mais uma história, pequenina. Primeiro ano, primeira vez fiz exame de direito penal. Nesse tempo, os únicos eram compostos pelo juiz-conselheiro, o professor capturado e eu já o assistendo. Primeiro ano, fazer os primeiros exames, recomendação do professor Correio Ferreira. Ou isso não vale a pena perguntar, nem que prazo está o processo penal, nem que prazo. Isto está-se emandular. Depois da prática eu vou saber. Você tem que fazer perguntas para saber se o aluno é ou não é áudio. Agora, essa é a parte do seu senhor. Porque ele pode vir a ser juiz e o senhor pode ser real. E não há coisa pior para uma sociedade, para pessoas de quem encontrar pela frente um juiz que seja aluno. E aí a minha vida com o professor sempre um espírito. E quando me aparecem até um aluno, o aldravão, eu digo, se calhar tinha me dado curso. Isto não é um direito. O direito tem que pôr regras no corpo de caminhos. Não é para se altervar as regras. Não é para deturpar as regras. Depois há algumas vezes me dizem, mas então, mas é uma advogada. O advogado não vai defender os criminosos. É. O advogado defende os criminosos. Mas não defende o crime. Porque todas as pessoas, ser heróis, sábio e ladrão, às vezes é uma questão, uma mera questão de ocasião. Questão de tentação. É preciso é perceber, tentar perceber o que é que fez com que esta pessoa errasse. O que é que levou esta pessoa, não? A desviar-se do caminho correto. Perceber a motivação. Tu sabe, mal. A culpa. Não há crime sem culpa. Mas apurar a culpa é saber a motivação. O que é que levou a pessoa a fazer aquilo. Mas, às vezes, é por ignorância. O ignorante, por isso, até aos 16 anos, ninguém pode, nunca creímos. Ele diz que é inibutável. Inibutável, quer dizer, é ignorante. Ele não conhece os valores. Ainda não tem capacidade para se orientar com os valores. São o... Conhecer os valores. Os valores. A democracia, a justiça está na lei. A lei, a democracia tem uma computada. São dez regras. E a democracia, a democracia tem aquelas três notas. Eu não sei que tempo é que tem... A democracia tem aquelas três notas. Há uma regra técnica. E a regra da maioria. Mas há, depois, duas regras que limitam a própria dependência. É o respeito dos direitos fundamentais das pessoas. O respeito da pessoa. A democracia é um sistema para fazer, para respeitar a dignidade de cada um, de todos os membros. E esse, em terceiro momento, é o culto de respeito, o culto da democracia. Não é democrata aquele que não respeita os outros. Ora, na democracia, há as tais regras. Regras voltadas pelos nossos representantes, pelos governantes do povo. E, em princípio, é de separar de que essas regras incorporem a justiça. Ou seja, o símbolo da justiça. As normas. Dizia o Dom António Guerra Gomes, o Bispo do Porto, a justiça está na lei. Quando não está na lei, então faz-se uma revolução. É preciso fazer uma revolução. Mas a lei, com tendência, com teoria, tem de ser abstrata. Geral e abstrata. Daí que esta separação entre o direito e a moral. A moral está para um lado, a lei para outro. Isto, aparentemente, é assim. É assim que nós ensinámos na introdução, na primeira frase. Mas não é assim. No fundo, não é. A lei tem a sua moral. A lei traduz sempre uma forma de comportamento, uma forma de comportamento. Portanto, uma moral. E aquilo que cabe ao jurista e, sobretudo, ao jurista em geral, é a extrair da lei a sua moral. E proceder em conformidade. E proceder em conformidade às vezes custa muito. Por isso aqui é preciso ter a tal voragem, a tal uma forma de falar forte. Para poder resistir a todas as expressões, a todos os ataques, a todas as pessoas. Isto para o jurista. Mas para os juristas em geral. Para os juristas em geral. que ser jurista não é apenas um guia para ele. Não é? Para ter de ter de ter de ter de ser escriturário. Muito bem. Desfruta. Por isso, portanto, será um melhor escriturário. Mas a ideia de jurista, de um grande jurista. Hoje há muitos figurinhos, porque eu disse no estrangeiro, sobretudo, que falam que é um grande jurista. Um grande jurista não é, mas é um professor universitário. O grande jurista é aquele que em cada momento da sua vida é fiel aos princípios fundamentais do erro. E o princípio fundamental é aquele que é eterno. Ou que se espera que seja eterno. Porque ele é muito recente. Ele vem do iluminismo. É o princípio da dignidade. do professor universitário. Em tempos controvérsicos, de conclusões, o direito penal e o processo penal têm sempre lá de cima. Estão sempre aí. E talvez por isso que eu me tenha, o meu origem, os meus desejos, as recomendações do meu velho professor, me tenha levado a ter um entusiasmo que é muito importante para o processo penal. É construído, realmente, o processo penal de frente em Portugal. Há toda uma fase do processo penal da P-74, que é construída por o nome do Cabrinho de Ferreira. O processo penal da raiz autoritária, como era própria do tempo. E depois, há um processo penal que é construído, a partir dos anos 50. Qual é o processo penal que eu tenho? Eu começo a escrever em 41 e vamos começar a aprofundar, a aprofundar os conceitos, os conceitos básicos. O que era isso? Deixem-me só dar-nos mais um exemplo. O processo penal do antiguamente, o Cabrinho de Ferreira, a presunção de inocência. O que é que significa? O professor tem as lições e ele. A presunção de inocência significa que, na dúvida, na apreciação da prova, se decide para o réu, em dúvida para o réu. É simplesmente isto, para que se entendia o conteúdo, princípio da presunção de inocência, no passado. Hoje, para dar-lhes a presunção de inocência, porque é muito um tratar. Por exemplo, o princípio da presunção de inocência é fundamentalmente o modo de tratar o outro, seja ele quem for. A dignidade da pessoa faz com que ele tenha merece o respeito de todos, o respeito do seu semelhante, o respeito de todos aqueles que foram aposições que a minha era de quê? Mudança e o processo penal, no passado, o processo penal de 1929 e o porto, ou mais daqueles 17, quem mandava? Havia uma pessoa que mandava no processo, que era o juiz. E isso veio o conquisto, a ser o juiz, a mandar de sujeito a regras, a tribunais que são de regras, já caí na infante uma boa conquista, em frente da civilização. Percebem-me dos Luministas? A partir do nosso tempo, o juiz é um sujeito processo penal, a par do Ministério Público, a par do Arruído e a par do Assistente. E hoje, até, no meu trabalho nos últimos tempos, já se começa a defender que a sentença não vai ser ditada pelo juiz. A sentença tem de ser negociada. Não é possível continuarmos com um volume de processos que é de franquia nos tribunais, porque o juiz pode continuar a recrutar, juízes, juízes, filtrar os outros. É preciso simplificar as coisas. E simplificar as coisas, seja um processo realmente democrático e democracia é consenso, democracia é negociação. Então, isso vai ser repetido no processo penal. A partir da negociação para o senso, a partir do princípio da igualdade, a partir da igual dignidade, a partir da ideia que nas sociedades não há hierarquias porque são todos iguais. Então, perante um problema, vamos negociar. vamos ver qual é a pena justa aplicar. Pois é, mas está assim. O juiz decreta e implica. Mas, evita-se enorgamento, enorgamento, às vezes meses ou anos, sem ser beneficiosa. É claro que isto implica um indicado novo. Implica um juiz novo. Não implica a ideia de que o nosso cliente, o nosso cliente, o réu, o arruino, está a 70%. Não tem de ser sempre absolvido. Vocês vão reconhecer que a função do advogado é fazer o que for melhor para aquele, o que for melhor, mas com abertura, com lealdade. É para as moranças todas, que é para a pessoa que é aquilo que é natural. Mas sempre, sempre, feliz à mesma ideia. A pessoa é um ser valioso. É um deuzinho na Terra. Cada um de nós é um Deus. Cada um de nós, todos e cada um, todos e cada um merecem todo o respeito. Mesmo os discriminados. Não os discriminados é possível pensar o que é que lhe deu, o que é que mudou para aquilo. Qual foi a razão? Endoiteceu naquele momento, teve uma pancada, perdeu o controle. Ou então foi a educação que teve. E ele não tem culpa. A culpa, se calhar, é da sociedade. Nós temos, perante qualquer há determinado, de perguntarmos. Qual é a minha culpa por ele ter sido assim? Quantos são os assaltos, os furos, aí, e ficamos contra o património. Não é que temos contra o património, porque as pessoas são roubadas, praticadas, por necessidade. A necessidade pode ser uma causa de justificação, uma causa de desculpa. E quanto há, na vivência doméstica, quando a mulher bate no marido, a barulha de namora, ele pergunta qual foi a razão. Não está a ser uma questão de educação? Não foi assim em casa que aprenderam? Não viram fazer? E, portanto, quem é que vamos censurar? Literalmente, porque a pessoa tem de ser censurada. Honestamente, há de ter uma desculpa. Porque ninguém se faz a si próprio. Nós somos, em grande parte, fruto da sociedade. No meio em que nascemos, em que fomos educados. Pois é, no esposo, é como igual. Portanto, é esta ponderação, este olhar para o outro humano como tesouro. Por pensar que os altares, o nosso altar, o santo, antes de haver muitos deles, foram grandes criminosos, antes de ser um santo. É descobrido no campo. É nessa a função do grande final. Na pena, na ponderação do tempo da pena, na discussão, na luta contra a menteira, quanto a outra vez, na resistência, quanto a todos aqueles que só pensam neles, uns que estão próximos e despeçam de todos os outros, esta é a grande função de jurista. Para isso, vale a pena ser jurista. Ser grande jurista, como dizia, não é ser um grande teórico. Ser grande jurista é ter esta vocação para, no dia a dia, em todos os outros, lutar a campanha de justiça. E a justiça é, me prenderam de certeza, já dar a cada um aquilo que pretende se sentir. o direito. O problema é que, dar a cada um aquilo que pretende se sentir o direito, implica uma procura constante. Sempre. Precisa de saber, em cada momento, o que é que pertence a cada um, nomeadamente em termos de direito criminal. Quando alguém faz as leis, a lei diz, tenho a pena de 30 dias a 3 anos. E eu tenho de ponderar o que é que lhe pertence. São 30 dias, são um mês ou são 3 anos. É um esforço pessoal. Em cada caso, não há dois casos iguais. E tratar, de facto, o outro, o sujeito destes princípios, de dignidade, de direito de procurar o bem, procurar a realização da paz, essa, quem consegue fazer isto, esse, é o grande jurista. E o grande jurista merece saber do respeito da sociedade, da sociedade. O grande jurista faz revoluções sem armas. Não faz a revolução da inteligência. É isso que eu espero. Eu espero que os meus livros possam contribuir com um grandezinho para formarem todos, grandes juristas, neste sentido, lutadores pelo direito, lutadores pela verdade, lutadores pela justiça. E sabe, também, eu quero tudo isso, porque estou a uma carga humana ao melhor. Para todos. Sério que a todos, na verdade, temos amigos. Muito obrigado. Aplausos 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 Nós não queríamos que o professor Germano deixasse a Universidade sem levar a tal Universidade uma lembrança. E a lembrança que nós vamos oferecer ao professor Germano são duas obras que tratam a Universidade desde a sua criação até aos dias de hoje. São dois grupos, um grupo primeiro e um segundo, onde é contada a história da Universidade desde a sua criação pela ciasta até aos dias de hoje, passando pelos quadros que já formou, todas as atividades que se faz em termos de estruturas, em termos de crescimento e vamos então oferecer esses dois grupos ao professor Germano, que é a lembrança da sua presença aqui na Universidade e também possam contribuir a conhecer melhor aqui a nossa Universidade. Eu vou chamar o professor Isabel, que é também aluna do professor Germano, para então oferecer um grupo de lembrança desses dois grupos ao professor Germano. Obrigado. E aí I used to be so happy, but without you here I feel so low I watch you as you laugh but I can never seem to let you go Cause once upon a time you were my everything It's clear to see that time hasn't changed a thing It's very deep inside me but I feel there's something you should know I'll never forget you You will always be by my side From the day that I met you I knew that I would love you till the day I die And I will never want much more And in my heart I will always be sure I will never forget you And you will always be by my side From the day that I got You will always be by my side You will always be by my side You will always be by my side Transcrição e Legendas Pedro Negri